e aí pessoal beleza quem fala aqui é o josh e no vídeo de hoje está ensinando para vocês aí como corrigir todos os erros do registro do seu sistema operacional windows na descrição do vídeo aí vou tá deixando o link desse site aqui ó certo para você está baixando esse programas e aqui é o fim windows registro e repara está fazendo aqui o download basta você descer que a página um pouco para baixo e está clicando aqui o download um use for free acho que se pronuncia esse mesmo enfim clicar aqui em download o nosso download é iniciar certo bom eu já coloquei aqui o instalador aqui na área de trabalho só para facilitar que a visual mas no seu caso ele vai estar lá em documentos na sua pasta download como de sempre vamos fazer a instalação do duplo clique aqui no instalador aparece uma caixinha de diálogo você clica em sim e vamos iniciar aqui a instalação clica em next vai clicando em next aí e nessa última que você clica em finish o programa já abriu aqui certo ele tem uma interface bem simples mas bem eficiente aí essa primeira opção aqui full scanner é para fazer o escaneamento completo aí no seu registro essa segunda opção aqui custo scanner é scanner personalizado você pode estar escolhendo aí é onde vai fazer o escaneamento aí certo e essa terceira aqui é fixe erro é para reparar os erros lá do nosso escaneamento e essa daqui restaure é para criar um ponto de restauração e essas outras opções aqui demais não precisa nem mexer com vocês já viram aqui o programa está totalmente em inglês para estar fazendo aqui o escaneamento vamos clicar aqui nessa primeira opção full scan clico aqui e começa a escanear o meu registro beleza esse processo aquele demorar cerca de 10 a 15 minutos aí e varia de computador para computador isso vai depender do seu computador bom pessoal termina que o scanner certo que todos os erros aqui encontrou no meu registro esses erros aqui são é ocasionado aí pela desinstalação ea instalação de problemas aí e configurações você vai fazendo aí o seu sistema operacional isso aí vai acumulando sem você saber ele é que corrigir repara todos esses erros em aí do seu sistema operacional vocês podem ver aqui ó 1056 erros aí certo meu registro no sistema operacional que ele encontrou para tá fazendo aqui o reparo basta clicar aqui ó fixe erros quer reparar erros ele vai estar reparando aí bem rápido até terminou certo e é isso pessoal o pessoal aconselho vocês aí tá fazendo esse scan aqui semanualmente e 15 15 dias de mês em mês que esse processo aqui da otimiza o seu computador e aumenta a velocidade do seu pc beleza e vou ficando por aqui e até o próximo vídeo